Representante Garuda Group e Timor-Leste, Fernando da Silva, até tem a companhia Cetilin até uma onda pedido para a Autoridade de Avisão Civil, que o debele retém a autorização a atuar o voo da rua e a lorão ida, banheira esterizáia a atuar a operação. Fernando explica o pedido da companhia Cetilin para a Autoridade de Avisão Civil que antecipa voo para o passageiro será a beleparado, banheira voo esterizáia a atuar a operação. Colôs Dunei a atu antisipa. Itaiha passageiros bar realmente O ganho closer a Maia. Dily, ele de limos badan pasar, amca tamo o da Minepedido. PT Cetilin Indonesia a tamoa o pedido baik Itanyaırra de Timor-Leste, Atau extra flight. Hagoinya dia 6 November. Mas depois, a gente tem autorização de aviasão civil, e até a semana, a gente tem autorização de aviasão civil, então a gente tem que preparar extra-flight. A gente tem que preparar extra-flight, mas quando a gente tem que preparar, a gente tem que preparar extra-flight. Representante de marketing avião civil e timor-leste, Mario Siménez, clarifica que foi no novembro que avião civil cancela a minha avião, e tem que preparar o problema da companhia group. Mas às vezes o avião civil continua normal para a assistência para o passageiro de Libali. Eu vou fazer o vídeo de Oliveira, Maxi Fraga, XMN.